Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje vamos conversar sobre cinema, videoativismo e política. E temos aqui dois convidados bem especiais. O primeiro deles é um colega da UDESC, que é professor aqui do curso de História da UDESC, que é o Rafael Rosa Ragmeyer. E ele então é nosso colega aqui da UDESC e junto com ele conversará com a gente o companheiro da Universidade Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, da Argentina, que é o Javier Campo. Então vamos fazer aí uma boa conversa sobre cinema, mas esse cinema que tem uma preocupação com os movimentos sociais, com a memória dos movimentos, com a memória, enfim, a memória dos povos em... Então vamos começar aí o nosso papo com o Rafael, que é professor ali da UDESC, que trabalha também com isso, videoativismo, documentários. Como é que está hoje na América Latina todo esse processo de vídeo e de documentário ligado à vida política da nossa América? Olha, eu acho que mudou muito o cenário desde os anos 2010. Houve um boom do videoativismo em função do barateamento do acesso às câmeras, da facilidade gerada por softwares de edição que não exigem mais a quantidade de profissionais e de material caro como exigia nos anos 60 e 70 você produzir qualquer tipo de filme. Então com isso, e ao mesmo tempo, não é só uma questão de produção, é uma questão também de ter veículos de visionamento que não existiam antes. Os canais eram fechados, porque você tinha a grande mídia, e os cinemas comerciais não exibiam documentário, não costumavam exibir documentário nas grandes salas de cinema, de modo que com isso aumentou muito a produção. E essa produção, ela se alimenta justamente do espetáculo, das ruas, e da denúncia social levada a um público que até então ficava carente desse tipo de mídia. O que tem um efeito muito intenso também na mídia tradicional, porque esse público que bem ou mal era obrigado a consumir a mídia tradicional, não consome mais. E talvez essa é uma das razões pelas quais esses meios se tornaram ainda mais conservadores, porque perderam realmente uma parcela importante do seu público e não tem mais que negociar no plano ideológico com as diferentes correntes de opinião, é o que eu penso. E na Argentina, Javier, como é que está esse processo de documentários, de recuperação da memória? A Argentina que sempre foi um país que tem uma preocupação muito forte com isso, né? Bom, na Argentina foi muito importante, a partir de mediados da década de 90, a introdução do vídeo analógico, e depois foi digital, para a realização de documentários, mas principalmente para a realização de documentários políticos. e começou a falar novamente nos anos 90 de memórias de militação política, de memórias de luta armada, e ao mesmo tempo, uns poucos anos depois, com a crise do 2001 na Argentina, o vídeo-activismo teve um rol fundamental acompanhando as manifestações populares, e ao mesmo tempo dando a conhecer outras vozes, vozes de contrainformação, que estavam criticando os discursos dominantes da prensa e dos meios na Argentina. Depois desse processo, e por questões lógicas, quando vai passando o tempo, se vão enfriando os conflitos sociais, em este momento, a quantidade de produções, mas seguem muito intensamente producendo-se, sobretudo neste momento, entre grupos comunitários e indígenas. E com relação à distribuição dessa produção, a gente sabe que o barateamento da produção, realmente faz com que muita gente possa se transformar em uma pessoa que registra a realidade. Como é que vocês veem esse processo de distribuição? Ele mais funciona nas redes sociais? Ou tem alguma estrada que esses vídeos vão circulando? Vamos pensar, assim, historicamente, até é interessante o Javier dizer isso de 2001, porque no Brasil, acho que em 2005, é um marco aqui na cidade de Florianópolis, a Revolta da Catraca, porque já tem o vídeo ativismo, e quando eu vim morar aqui, foi muito impactante para mim, ver aquelas imagens, e ver do que a polícia era capaz, naquele momento. E depois, em 2013, claro, tem esse grande boom. Nós produzimos, inclusive, junto à Escola Sul da CUT, aqui na área da formação sindical, um vídeo sobre as manifestações de junho e a disputa do imaginário, porque foi uma das primeiras vezes que essa disputa ocorreu num nível como não era possível. E isso a gente fez no meio de um processo de estudar a história do vídeo ativismo no Brasil. Que, no caso, o cinema das greves do ABC, ele é um pouco o início de um processo onde os cineastas vão trabalhar diretamente com o sindicato, tendo consciência da importância de registrar as discussões, o processo de organização, não só para pensar a luta, como ela se estrutura no presente, mas também deixar esse registro para o futuro. E foi em função disso que a gente desenvolveu o nosso documentário, Um Dia Nublado, o cinema das greves do ABC, onde a gente, misturando vários filmes, conta um pouco essa história e, ao mesmo tempo, a história de um cinema que ficava restrito a determinados espaços, que eram os cineclubes, o circuito universitário, salas de cinema de arte. Então, nesse sentido, o nosso próprio documentário, ele circulou mais em universidades e espaços alternativos do que propriamente em outros espaços. Quer dizer, não havia mais a circulação, que era muito comum, inclusive o professor Henrique Pereira de Oliveira, aqui na UFSC, desenvolveu um estudo muito aprofundado a respeito dos vídeos populares nos anos 80. Porque aí, a partir do VHS, você começa a ter uma produção vinculada ao MST, como Terra para Rose, vários jornalistas que vão poder produzir numa nova mídia que permite, através de videotecas, que os próprios movimentos sociais utilizam, ou organizam, como é o caso do Sefúria, lá em Curitiba, que eu lembro que a gente ia lá emprestar a fita sobre os libertários, entender o anarco-sindicalismo no Brasil. Então, era uma outra época em que já havia uma mídia que disponibilizava esse tipo de material, mas num circuito que não era clandestino, mas que não passava pelo que havia a maioria da população. Então, sempre houve esse desnível. O Renato Tapajós, por exemplo, ele comentou com a gente que o filme que ele fez para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, Linha de Montagem, ele circulando nesse circuito de cineclubes, ele chegou a ter 250 mil visualizações, como a gente diria hoje. Legal. Então, vamos dar um tempinho terminando esse primeiro bloco e já voltamos aí falando sobre cinema latino-americano, videoativismo e política. Segura aí. Nascido em 1928 na Argentina, Ernesto Che Guevara de la Serna foi um dos mais importantes revolucionários socialistas do século XX, lutando ao lado de Fidel e do povo na Revolução Socialista de Cuba. Destacou-se por sua concepção revolucionária e sua negação em aderir automaticamente ao comunismo nos moldes soviéticos, defendendo um caminho socialista a partir da realidade latino-americana. Também atuou no processo de libertação da África, sendo um dos maiores símbolos da luta dos povos subjugados. Foi capturado e executado na Bolívia em 1967 ao tentar estabelecer uma base guerrilheira. Há que endurecer-se pero sem perder la ternura jamás. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos. E hoje falando sobre cinema. E você estava falando então sobre esse documentário que chegou a 250 mil pessoas vendo no cineclube e depois quando passou na televisão o número aumentou, é isso? Não era o mesmo documentário, porque o Tapajós ele fez um documentário sobre animais peçonhentos, uma coisa que não tinha nada a ver e a audiência do Globo Repórter, ele fez por o Globo Repórter, era 36 milhões de pessoas numa noite. Então o desnível era muito grande. E a gente tem hoje o YouTube como uma das plataformas de compartilhamento, tem o Vimeo, tem outras, inclusive com outros tipos de... E eu acho que é importante que cada vez mais a gente possa ter mais plataformas e autônomas livres dos imperativos comerciais, porque aí você também tem uma grande quantidade de visualizações possíveis. O nosso documentário tem 1.200 visualizações, o que para um longa, porque é um documentário de uma hora e meia é bastante coisa. E na Argentina, quais são os caminhos de distribuição ou de vistas? Em princípio, o video-activismo, e sobre todo depois do 2001, em Argentina em geral, mas em Buenos Aires em particular, porque grande parte da população se concentra ali e em torno, se projetava sobre a rua, em manifestações e também em universidades, porque um princípio general, que os grupos têm distintas ideologias políticas. Algunos são trotsquistas, outros são anarquistas, outros não têm um enquadramento partidário em particular, mas todos têm suas ideias políticas. Mas algo que os unia a todos esses grupos era a necessidade discutida de que não fosse projeções comerciales, que não se cobrasse uma entrada a um espectador para que viera estes materiais, mas que se difundisse públicamente. A diferença de outras realizaciones, também, que podem chegar a considerar-se como documentais políticos, mas que se exhibiam em salas comerciales, de essa época, também, como os filmes de Fernando Pino Solanas, por exemplo. E, por outro lado, também a circulação era muito artesanal, era de mão em mão, entre os próprios realizadores do grupo de realização de video ativismo e os mesmos espectadores e assim iam distribuindo seus materiais. Há uma anécdota interessante que é que quando, em 2002, a meses do levantamento e da renúncia de Fernando de la Rúa, que era o presidente, recebem uma invitação estes grupos a participar em uma muestra na Berlimale, o Festival de Berlim, de cinema. E houve uma discussão muito grande entre eles e só alguns foram os que participaram e levaram ali seus materiais, mas, foi muito mais interessante, quizás, o hecho de que se diera uma discussão entre os realizadores sobre como dar a difundir materiales de realizações políticas como elas. E qual a importância que tu vês da memória nesses documentários? Justamente, Brasil e Argentina têm uma história parecida com ditadura, com assassinatos, mortes e desaparições, Argentina muito mais pesado, mas a gente sabe que aqui também teve. Quer dizer, essa recuperação também dessa história, dessas lutas tão dolorosas é muito importante. Argentina tem muito isso. Em quase todos os documentais, estes de videoativismo de denúncia, há um desenvolvimento cronológico similar que começa na dictadura, segue no neoliberalismo dos 90 e chega até como um segundo neoliberalismo na atualidade, se pode dizer, O neoliberalismo. E se traza essa linha da memória. Em todos eles se fala da memória dos desaparecidos, dos 30 mil, que é o número que nós estamos manejando e ao mesmo tempo em muitos desses documentais participam organismos de direitos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Ex-detenidos aparecidos, brindam seu testimonio, ao mesmo tempo que pode fazer um acadêmico, um investigador ou obreiros e gente que está em lucha. E Rafael, aqui no Brasil tu já escreveste inclusive um livro que chama Caminhando e Cantando Imaginário do Movimento Estudantil Brasileiro, é um livro do Rafael, o resultado do teu mestrado. Aqui no Brasil a gente tem essa prática de lembrar desses nossos tempos duros da ditadura? Tem um processo que é similar, na produção da memória, eu acho que o documentário ele joga um papel fundamental, no registro de depoimentos de experiências vividas e ao mesmo tempo de interpretação histórica, par e passo com o desenvolvimento da historiografia, com as alterações da memória e o clima e o contexto de cada época. Então assim como o Javier falou que na Argentina existe uma periodização, nós também temos essa periodização de pensar, 64 como o momento do golpe mais 68 como o momento do endurecimento do regime e toda a experiência traumática que foi depois com a guerrilha e a perseguição, tortura, morte, desaparecimentos e nos anos 90 você teve essa voga de começar a falar desse assunto com mais liberdade e ao mesmo tempo trazer à tona a questão dos direitos humanos no primeiro plano com a comissão de amnistia, trabalhando na Câmara etc, etc, E alguns documentários como o da Lúcia Murat que bom te ver viva e tal começaram a trazer essa discussão que vai para a ficção que cria algumas coisas complicadas como o filme que é isso companheiro que tenta relativizar o papel do torturador e criminalizar determinado tipo de guerrilheiro e que recebeu uma resposta muito efusiva por parte dos historiadores dizendo que a licença poética também tem os seus limites quando se trata de um filme de época. Eu acho que hoje a gente tem vivido um pouco o refluxo desse processo em função de todo esse esforço que existe pela criminalização dos movimentos sociais e da própria esquerda e um certo cansaço de uma narrativa que também se cristalizou digamos assim e que acho que o grande problema foi ter jogado toda a culpa nas costas dos militares e não é que eles não tenham culpa mas é que a partir de um determinado momento depois principalmente desse desgaste da campanha do golpe e tudo mais houve uma certa cristalização de uma memória que com a Comissão da Verdade começou a ser revista no sentido de observar a participação dos civis e até tem uma questão muito simples no Brasil que é o maior torturador da ditadura militar era um policial civil delegado Sérgio Paranhos Fleury de modo que a polícia civil médicos juízes havia todo um aparato que trabalhava consciente das práticas que eram realizadas e colaborando nessas práticas inclusive como o caso da Operação Bandeirante que tinha empresários aplicando sessões de tortura algo que não existe similar na Argentina se é pra falar de coisas horríveis que aconteceram então não só o Brasil desenvolveu os piores tipos de tortura e exportou isso pra outros países como foi o caso do pau de arara mas também a participação de outras pessoas que não eram militares e os militares engraçado eles se sentem ressentidos porque eles se sentem traídos por esses grupos sobretudo a Globo e a grande imprensa que se beneficiaram comeram na sua mão e depois cuspiram no prato dizendo que eles eram os vilões da história tentando se colocar como resistência democrática coisa que eles nunca foram então a batalha da memória ela está colocada e o nosso documentário no caso ele procurou demonstrar todo o compromisso que a Globo teve em trabalhar contra a greve inclusive eles produziram um Globo Repórter sobre a greve do ABC o Jorge Borducan eles finalizaram estava pronto para ir para o ar e não foi por pressão da direção de jornalismo que considerava que os interesses da Volkswagen e dos seus grandes anunciantes eram mais importantes e que eles não podiam se contrapor a quem financiava afinal de contas o telejornal como costuma acontecer na grande mídia e sobre isso eu vou publicar um capítulo de um livro sobre televisão no Brasil também lá na Unesp em Assis que está sendo organizado pelo professor Aureo Buseto é legal depois no próximo bloco a gente conversar também sobre esse tempo de agora nós estamos vivendo um tempo em que o vídeo parece que tomou um centro na vida da comunicação seja nas mídias sociais Facebook esse tipo de coisa então é um negócio legal da gente falar e no próximo bloco também vamos falar sobre a famosa lei de medios que foi bem importante na Argentina e que aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu avançar para uma regulamentação da comunicação tá bom? segura aí que a gente já volta voltamos então com o nosso programa pensamento crítico hoje falando de cinema e documentário áudio vídeo ativismo falando mais na relação da América Latina e já que estamos aqui com o professor Javier queria que tu pudesse comentar um pouquinho Javier a questão da lei de medios na Argentina que foi uma grande conquista da sociedade argentina e que agora meio que vai se desfazendo como é que aparecia essa questão do cinema do vídeo nessa lei de medios e o que que se perdeu nesse processo? Bom, como diz o lema se tarda muito em construir e muito pouco em destruir uma lei de medios que primeiro foi um projeto nada mais pero que antes havia tenido uma série de discussões em todo o país que levaram mais de cinco anos quando asume um novo governo dois meses nada mais depois já a lei de medios não existiu mais é a dizer derrubaram aqueles canais de aplicação da lei para volverla inviável imposível de aplicar na relação desigual que há entre o poder mediático e os medios comunitários alternativos a discussão é essa foi essa na lei de medios maior participação popular ou que só o público seja espectador e bom ao mesmo tempo não só isso o qual é pior se deu a possibilidade do acesso a maior quantidade de negócios ao grupo mais grande na Argentina que é o grupo Clarín e a participação em negócios nos quais não estava como o de a telefonia então agora não somente Clarín maneja os grandes meios de comunicação o qual producione uma informação homogênea para grande parte da população mas ao mesmo tempo também maneja as telecomunicações o qual é muito difícil e provavelmente não estou dizendo nada novo no contexto da América mas em quanto a a Argentina em particular é uma situação muito delicada e também demonstrou o grupo Clarín que com a eleição de Macri e a última eleição de medio término hace muito pouco o poder de os medios segue intacto e inclusive se podem organizar operações mediáticas que favoreçam a que ganhem hoje o partido que está no poder e às vezes há uma certa ilusão de que o Facebook possa ser suficiente para resolver os problemas um pouco agora essa campanha com relação ao próprio Santiago Maldonado que aqui no Brasil a gente teve muita informação sobre isso via Facebook e tal mas quando você está na bolha do Facebook parece que está todo mundo ali mas na verdade também não atinge tanta gente assim né que te parece na Argentina como funciona não há muita gente na Argentina particular que não tem Facebook que não sabe nem como se escreve Facebook é dizer mas sim tem televisor sim mira a televisão ou leem os diários e ler o diário na Argentina é ler Clarín mirar la tele todos os canais de notícias que tem o grupo Clarín onde a informação que está dando tem até esses dias um só propósito o governo passado o de Cristina e os Kirchner foi um governo demoníaco e este novo governo é um governo que vem com ideias novedosas sem estar contaminado da vieja política agora o problema é este novo governo é de viejos empresários também e os viejos empresários sempre estiveram contaminados com a política ou contaminando a política no Brasil um pouco diferente porque o Facebook de certa forma ainda que ele não atinja todo mundo mas tem um certo poder o que que tu me dizes olha quando a gente fez aquela cobertura sobre o debate da democratização da comunicação no Brasil lá na Landa Cult havia todo um otimismo em relação às manifestações de junho o pessoal do Mídia Ninja que a gente entrevistou o Pablo Capilé naquela ocasião para entender como é que surgiu aquela produtora e como é que eles conseguiram ganhar a dimensão de de repente estar com 12 pontos no Ibope em termos de audiência com transmissão de vídeo online e era muita muita euforia que houve naquele momento né eu acho que o Facebook a gente não pode esquecer que ele é uma empresa ele é uma corporação privada que visa o lucro e esse lucro é feito com as nossas informações pessoais quanto mais você posta quanto mais você curte mais informações você envia para eles que vão tentar enviar produtos para você para comprar aquilo que interessa ou seja a gente empoderando esse tipo de rede social a gente na verdade está enfraquecendo os movimentos sociais porque em primeiro lugar você não visualiza tudo que os seus amigos postam existe também um filtro aí inclusive pedem para você pagar para impulsionar determinada publicação ao mesmo tempo estamos sendo vigiados isso ficou muito evidente em 2013 a liberdade que existe através das redes sociais é uma liberdade fictícia e a gente está empoderando uma corporação que pode se voltar contra todos nós porque acumula mais informação do que qualquer polícia jamais acumulou no mundo e segundo alguns psicólogos o facebook ele te conhece melhor do que você mesmo porque por algumas indicações que você dá ele já sabe que tipo de pessoa que você é e que tipo de aptidão você tem o que você gosta de fazer e assim por diante então nós mordemos uma isca com muita ênfase por que no Brasil a gente fez isso porque a gente não tinha nenhuma alternativa a mídia tradicional foi a primeira vez que houve de fato uma mídia paralela que assustou no primeiro momento mas que foi domesticada porque ninguém dorme no serviço quando se trata de policiar e reprimir movimentos sociais é tanto é que mesmo esses grandes grupos mídia ninja jornalista deu uma arrefecida né claro terminou o governo também petista e também recebiam recursos e tal enfim bom a gente faz uma paradinha e a gente já volta tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latinoamericanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E como sempre acontece no quarto bloco, a gente dá dicas de leitura. Já falei do livro aí do Rafael, ele tem mais dois livros aqui que é bem interessante de vocês conhecerem. As Revoluções Contemporâneas Paradigmáticas, capa bonita, né? A capa do pessoal é da Universidade do Estado de São Paulo, que publicou, que é a organização do Carlos Barbosa, que é professor de lá. É uma coletânea de especialistas falando das Revoluções. A Revolução Mexicana, a Revolução Chinesa, a Revolução Espanhola. Foi o meu tema que eu abordei aí, né? Legal. E esse aqui seria História e Audiovisual, que é um livro do primeiro, né, Rafael? Que ele lançou e que traz um pouco essa discussão aí da relação história e esse áudio-vídeo-ativismo que a gente está falando aí. Então fica a dica, tem nas bibliotecas, tem nas livrarias, né? Quem quiser é só buscar. Então, e nesse nosso último bloco, eu queria que vocês falassem um pouco dessa produção também do cinema latino-americano, que de certa maneira deu uma subida, né? Acho que nos últimos tempos aí tem o cinema mexicano é ótimo, o cinema chileno, o cinema colombiano, né? Nós aqui na universidade a gente tem um circuito de cinema latino-americano e caribenho, já há oito anos, né, Felipe? Felipe é um dos nossos companheiros que hoje coordena, inclusive, um desse circuito. E a nossa proposta é justamente trazer esse cinema que não aparece nas salas comerciais e a gente tem realmente recolhido filmes muito interessantes. Queria que se vocês pudessem... Como é que vocês estão vendo também essa produção, né? Para além desse vídeo ativismo, mas essa produção que vai para as grandes telas, que vai para a distribuição em nível latino-americano e às vezes até fora. Javier. Sim, na Argentina se está sendo um cinema muito interessante, especificamente, falando de cinema documental, digo, porque não só isso que falamos dele, o politicamente comprometido, também com questões de direitos humanos e com denuncia política, mas ao mesmo tempo, o cinema bem realizado. O que quer dizer, com o cuidado que se deve tomar, com um bom sonido, o qual não é muito frequente, às vezes, neste tipo de produções, uma boa captura de sonido, um bom uso da imagem, para que também ao público resulte um momento não somente ideológicamente confortável, mas estéticamente confortável, o fato de ver um cortometraje, um largometraje, né? Digo, neste momento em particular é importante, o ano que vem vai ser muito importante porque se cumplen os 50 anos do 68, né? E na Argentina, neste sentido, foi muito importante, eu acho que para a América Latina também, A Hora dos Hornos, aquele filme de Octavio Getino e Fernando Solanas, que deu a volta ao mundo e que ao mesmo tempo, junto com outros filmes como Memorias do Subdesarrollo, de Gutiérrez Alea e outros realizados nos anos, dieron o início do novo cinema latino-americano, né? Ou seja, que de alguma maneira estaríamos cumplindo também 50 anos do novo cinema latino-americano, que, começando daquele 68 crítico e em manifestação contínua, é ao mesmo tempo o novo cinema latino-americano um cinema político nesse sentido, porque parte desse evento fundante para a cultura de esquerda. Tu levantas uma questão que eu considero importante, que hoje em dia, como hoje em dia todo mundo é cineasta, né? Porque com o celular tu pode registrar a vida, essa coisa que tu falaste do filme bem feito, filme bem produzido, como é que tu vês isso? Quer dizer, às vezes tem certas coisas que acontecem na vida da cidade, do país, que a informação é fundamental, então se tá bem feito ou não tá bem feito acaba não sendo muito importante, mas é legal que a gente pudesse ter esse cuidado, né? Bom, é muito bom que esteja ao alcance de todos, acho que eu, a possibilidade de realizar. Todos podem chegar a ser reconhecerem sua voz e se tomarem o esforço de realizar um filme, editar-lo, né? Agora, para que seja um filme bem feito, como dizes tu, isso só não alcança, a voluntária só não alcança, ou seja, tem que tomar um tempo maior, né? Em pensar um tratamento criativo, pensar um guião do filme que você faz, seja ficção ou seja documental, né? E isso é um trabalho pessoal, né? Desde já que se não tem um grande pressuposto, não vai poder ter todos os efeitos que pode chegar a ter, um filme mainstream, né? Mas, sem embargo, colocando um pouco de boa vontade, estudiando um pouco, um pode chegar a ser uma muito boa realização, e disso há montões de exemplos, inclusive de realizadores independentes, que às vezes são premiados, e sem ter tido demasiados fondos para poder fazer os filmes. É, tem bons exemplos aí. Rafael, me fala um pouco o que tu achas sobre o nosso cinema, quer dizer, esse cinema não só brasileiro, mas latino-americano. Tem havido mesmo essa melhoria na qualidade das produções? Como é que tu observas? Ah, eu acho que, e sobretudo na questão do roteiro, na questão, eu acho que assim, no caso do documentário brasileiro, a gente tem um marco fundamental, que é o trabalho do Silvio Tender, né? Que foi o primeiro, que é historiador, formou-se na França com o Marco Ferro, e veio para o Brasil, e se viu na obrigação, não apenas de filmar, mas o primeiro filme dele é completamente com imagens de arquivo, usando o JK, né? De pegar as películas, copiar, restaurar, e ele montou uma produtora, que hoje a Caliban é a detentora da maior parte das imagens da história do Brasil recente, né? A Globo, quando precisa dessas imagens, recorre ao Silvio Tender, lá no Rio, né? Mas ele não parou por aí. Eu acho que o trabalho que ele fez durante a Comissão Nacional da Verdade, né? Militares pela democracia, entrevistando militares que foram perseguidos, familiares que foram perseguidos, né? Advogados pela democracia, né? Advogados contra a ditadura, desculpa. São documentários fundamentais que fizeram um... Conseguiram depoimentos muito importantes e difundiram muito mais do que a própria Comissão da Verdade, que não tinha essa preocupação com a divulgação. Além dos documentários produzidos por familiares, né? Como é o caso que na Argentina tem muitos, né? Chega a ser um gênero cinematográfico documentário de familiares de pessoas perseguidas e desaparecidas. No Brasil, você tem um trabalho muito bonito que é o da Iris Grinspoon, né? Sobre Marighella, onde o documentário inova em termos de linguagem, em vários aspectos, assim... E agora a questão é como produzir, né? Um documentário com essa qualidade a partir do quê? De leis de incentivo? Daí você fica refém do financiamento de empresas por isenção fiscal. Quer dizer, sem uma política de festivais, de premiações, né? Uma política pública de resgate da memória, fica muito complicado você viabilizar produções de altíssima qualidade, né? É, e a gente vê também que os próprios festivais dão mais foco pro cinema normal, digamos assim, comercial, né? O documentário, ele é um apêndice, né? Legal. Então, a gente queria agradecer muito a presença de vocês aí, foi super legal. E a gente agradece aí o pessoal que tá vendo a gente aí também discutindo sobre cinema latino-americano. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau! 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 Tchau!